A seleção da Holanda para atingir o play-off é porque tem qualidade, mas nós também temos qualidade e vamos jogar o jogo para ganhar. Visto que o Portugal não vai há muitos anos a esse tipo de competição, nós tendo feito o apuramento que fizemos, claro que queremos estar lá no Euro 2015. Como disse, a seleção da Holanda é uma seleção com muita qualidade, mas nós também temos muita qualidade e vamos jogar o jogo para ganhar. De visto que tivemos oito jogos, oito vitórias, se agora ficássemos fora do europeu ia ser um bocado mau, mas não é esse o nosso objetivo, o nosso objetivo é estar no Euro 2015 e é por isso que vamos trabalhar. A maior parte do jogador da nossa seleção jogamos todos nas primeiras ligas e acho que isso é muito importante para atingir um certo nível competitivo e de maturidade e agora temos que meter isso em campo para vencer o jogo com a Holanda. Nós jogamos todos os jogos para ganhar, não jogamos para empatar e vamos à Holanda para ganhar.